Águas do Açú de Tucunduba, passando aqui pelo rio Tucunduba, agosto Essa água aqui, para quem não sabe, não é das cheias Que é a porta d'água que foi aberta Vendo aqui e registrando para os amigos Aqui as proximidades do Córrego dos Cavalos, município do Marco E para cá, Córrego de cima, município de Senado Sá Mais adiante um pouquinho, descendo na estrada Sete quilômetros adiante, Cajueirinho, Bela Cruz Aqui, água fria para os de longe e para os de perto Olha aí galera, muita água por aqui Para quem gosta de um bom mergulho, de um bom banho É aqui mesmo, lugar certo para quem gosta desse clima maravilhoso Fora de época Passando aqui, já entrando no município do Marco Já estamos aqui no município do Marco Mas precisamente na zona rural Onde por aqui A localidade é O Córrego dos Cavalos Que ultimamente Tem sido aí Uma localidade que O pessoal passa por aqui Indo Para a região Praiana Antigamente o pessoal passava mais Por outra estrada Do lado de cima Atualmente o pessoal utiliza aqui esse acesso Passando por aqui Indo pelo Cajueirinho E segue até As Regiões Região praiana Do nosso interior Bonito por aqui galera Essa nossa vegetação Que muitos locais do Brasil não tem Aqui É a Carnalveira A planta da vida É conhecida Dela Nada se perde Tudo é Aproveitado Como tem por aqui Olha Nesse Local por aqui É Tirado É cortado O mato Do leite Pra não tomar de conta Da Plantação toda Mas Em algumas partes Ainda tem Muito Olha aí como fica bonito Carnalveiras Tem todo o nosso interior Começando de cima Pra baixo Quase chegando As praias É esse jeito aqui É desse modelo É o cenário Do nosso Sertão Nesse período De quase final De agosto Por aqui Em meio a nossa Vegetação Típica Da Caatinga E também A vegetação Típica Em torno Aqui do rio Tucunduba Dizem Algumas pessoas Que o rio Tucunduba É um rio Que tem Jacarese Não posso Comprovar Já que Não vi Ainda Mas Algumas pessoas Falam que Já viram Jacarese Aqui nesse rio Aqui nesse rio É uma Água Muito Fria Também Tem muito Peixe O pessoal Está pegando Alguns peixes Antigamente pegava Mais Ultimamente Pessoal Ainda Continua Desmatando Tirando Alguns trechos Do rio Aqui E as vezes Para Poder pegar Peixe Não é tão bom Mas ultimamente Essas moitas Que nós vemos Por aqui Possivelmente Elas que tem Crescido Com o pessoal Que Não tem Trabalhado Nessa área Aqui do Córrego Seja que Um local De Peixes Ficarem Por aqui É a beleza Do nosso sertão O nosso interior E a gente Mostrando Para Você Direto Aqui do Rio Do Cunduba Temos aqui Muitos Criolis É um local Bastante Frio Devido As águas Que tem Por cá